Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas, juntas somos mais fortes, juntas somos melhores, ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós, podemos ser o que quiser, toda mulher, toda mulher. Considerando a população do Brasil, aproximadamente 30% menstruam. Entre essas pessoas temos meninas, mulheres, homens trans, pessoas não binárias e intersexuais em diversas idades e condições econômicas. Pensando nesse número, você já parou para imaginar quantas pessoas podem passar por dificuldade durante o período menstrual? A menstruação é um processo natural do corpo feminino, mas tabu ainda para muitas mulheres e cercado de desinformação. Justamente por isso é uma questão de saúde pública, não pode ser negligenciada. As dificuldades para adquirir produtos básicos de higiene são maiores do que muitos podem imaginar. Só no Brasil, a falta de acesso a absorventes higiênicos atinge 26% das adolescentes entre 15 e 17 anos. Isso significa que uma a cada quatro meninas enfrenta esse problema. Estudantes da rede pública de ensino chegam a perder 45 dias de aula a cada ano letivo por falta de acesso a absorventes íntimos quando estão menstruadas. Presidiárias brasileiras usam miolo de pão como absorvente interno por falta de recursos nas prisões. Em média, o imposto sobre o absorvente no Brasil são de 25% do preço do produto, uma das maiores taxas do mundo, tornando o valor muito elevado e pouco acessível para a população de baixa renda. Pobreza menstrual, esse é o tema do Toda Mulher de hoje. Eu recebo Helena Vieira, integrante da organização não governamental Absorvendo o Amor, e Thalita da Silva Soares, cofundadora do projeto Todi Chico. Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas aqui ao programa Toda Mulher. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês, a disponibilidade de vir conversar sobre esse tema tão desconhecido e, ao mesmo tempo, tão presente. Então, eu gostaria de começar com a seguinte pergunta. Vocês duas fazem parte de projetos contra, que querem combater, que procuram entender e buscar soluções sobre esse tema, pobreza menstrual. Eu vou começar com a Helena. Helena, você que faz parte do projeto Absorvendo o Amor, na verdade, da ONG não governamental, da organização não governamental, como que começou esse seu interesse? Porque nós aqui, hoje, no Toda Mulher, três mulheres, sabemos conhecermos esse assunto, menstruação, como ninguém, mas como você se interessou, e bem jovem você, sobre esse assunto? Eu sou uma das poucas pessoas que tem o privilégio de, realmente, ter acesso a produtos de higiene menstrual. E tudo começou na minha escola mesmo, um grupo de amigas se reuniu, pensando nesse problema e, realmente, querendo combater. A gente pensou, quando começou, a gente começou atuando numa escola pública perto da nossa mesmo, de forma simples, buscando fazer uma arrecadação na escola de pacote de absorvente. E isso tudo começou também por causa de um livro chamado Eleanor and Park, onde tem uma pequena cena que a personagem principal, ela revela não ter dinheiro para comprar absorvente. E é impressionante como essas cenas marcam a gente, levam a gente para a vida toda, né? Então, o Observando Amor cresceu, hoje em dia nós somos uma ONG, e eu fico muito feliz pelas meninas também terem aberto os meus olhos para esse problema. Hoje em dia, eu pesquiso muito sobre pobreza menstrual, e eu espero que nesse bate-papo, né? Junto, obrigada, Marieta, pela oportunidade, e vou agradecer a Thalita também, que está dividindo esse bate-papo comigo, pela oportunidade de estar aqui e falar mais sobre o assunto. Thalita, estávamos conversando antes, né, nos bastidores do programa, e antes que você fale sobre o projeto em si, a questão do nome, né? Fala de menstruação, fala de pobreza menstrual, mas vamos começar pelo começo, digamos assim. Tô de Chico. Por que que menstruação está ligada à palavra Chico, e não simplesmente eu estou menstruada? É, o tô de Chico é uma expressão popularmente conhecida há anos, que toda mulher que está menstruada fala, ah, eu tô de Chico, principalmente os nossos avós, né, uma coisa mais antiga, e hoje em dia a gente fala naturalizando sem entender muito bem do que se trata. Se você parar para pesquisar, tô de Chico significa sujeira, você está no chiqueiro, é a mulher quando está menstruada, ela não está legal, ela está suja, ela... E a ideia do nome para o nosso projeto é de fato ressignificar essa ideia. O de Chico não é uma coisa negativa, a gente não pode mais tratar o Chico como uma coisa suja, a menstruação como uma coisa de pecado. Muitas mulheres não têm relações sexuais quando estão menstruadas porque envolvem a pecado. Isso não é pecado, a menstruação é natural do nosso corpo. Então a gente precisa de fato ressignificar a menstruação, ressignificar esse nome, né, e trazer uma forma de amor e... E revolucionário mesmo, de cara, existem mulheres que não têm absorvente, e eu preciso fazer alguma coisa, como mulher, ajudar essa outra mulher. Então o nome, ele vem de um lugar muito pejorativo de fato, mas o nosso projeto está aqui para mostrar que não se resume a isso, a gente pode transformar isso e ressignificar essa ideia, trazendo para um lado muito positivo. Agora uma pergunta para as duas, tanto a Thalita quanto a Helena, quem quiser responder primeiro. Vocês que trabalham, que são engajadas no tema, vocês sentem muitas vezes essa própria, digamos, essa própria rejeição ou esse próprio preconceito das mulheres, aquelas que menstruam também, talvez dessa construção que a gente tem, que menstruação, né, aquele sangue não é limpo, é um momento que a mulher... Vocês sentem esse preconceito das próprias mulheres? O Tô de Chico, ele é um projeto social que atende mais as mulheres em situação de rua, né? Pessoas, no geral, que menstruam em situação de rua, como você bem enfatizou no começo do programa. Então, muitas vezes, quando a gente vai doar o absorvente e a calcinha, que a gente tem um kitzinho com absorventes, duas calcinhas e um sutiã, muitas vezes as mulheres ficam tímidas, né, assim, com vergonha, e aí rola aquela situação de, ai, eu vou pegar aqui na frente de todo mundo, você tem alguma sacolinha pra eu guardar, então, eu vejo muito da vergonha, mas também eu vejo um lado muito forte de mulheres que falam, ainda bem que você chegou com esse absorvente, porque até ontem eu não tinha o que colocar, e eu sei que a minha menstruação tá pra chegar, e às vezes eu não tenho nem calcinha. Então, existe sim esse lado da vergonha, do tabu, mas também existe uma gratidão que, e graças a Deus, esse tabu se quebrando também, vejo. Só querendo adicionar um pouco, né, com, até baseado no que você falou no começo, dessas uma em quatro mulheres que perdem, meninas que perdem aula, quando você vai indagar, né, o porquê dessas faltas, 48% não querem revelar o motivo justamente por causa desse tabu, né, ao redor da menstruação. Então, acho que esse dado, a gente tem que olhar pra ele e pensar como que a gente pode mudar isso. E eu também falo por mim, assim, muitas amigas, né, não querendo falar que estão menstruadas, escondendo quando ficaram, Então, eu acho que, até hoje em dia, é algo muito forte na nossa sociedade. Helena, você falando sobre esses pontos, você é muito jovem, né, 16 anos, menstruou há pouco tempo, já engajada nessa causa. Isso tem relação completamente com os impactos também psicológicos na cabeça de cada... Eu vou falar com você principalmente das jovens, não querem ir pra escola, porque muitas vezes não tem acesso aos absorventes, e também não tem um banheiro adequado, né, você estava contando algumas histórias. De que forma isso pode impactar psicologicamente na cabeça dessas jovens? Só trazendo outro dado, 46% também dessas jovens revelaram o quanto essa evasão prejudicou o rendimento delas em sala de aula. Então, quando a gente olha e o nosso projeto, além da distribuição de absorventes, tem um viés educacional muito grande, porque é isso, tem diversos impactos na construção, na formação dessas pessoas que menstruam. Então, a gente tem que realmente abrir os nossos olhos pra isso, porque o jovem, ele... A gente ainda tá em formação, né? A gente tá recebendo estímulos externos, Então, não poder, não ter acesso à educação, um direito tão básico, né, por você também não ter acesso a produtos de higiene menstrual, é algo muito danoso, realmente. Então, a gente tem que mudar isso. Talita, você falando das ações, né, do projeto Tô de Chico, o que mudou, se é que mudou alguma coisa das ações, né, das medidas do projeto durante a pandemia? Então, antes da pandemia, éramos só duas integrantes, eu e a Carolina, outra cofundadora, e a gente era muito mais prática, assim. Todo dia a gente tava recolhendo doação, duas vezes no mês, ou uma vez no mês, a gente ia pra rua doar, com pouca preocupação do processo, né, porque a gente vivia em outra realidade. E, inclusive, a gente dava o direito de escolha na hora delas escolherem a calcinha, né, doação, porque a gente acredita muito que... Não é porque o produto é doado que tem que ser qualquer coisa. É uma forma de você distribuir a autoestima, né? Se a mulher pode escolher qual é a cor da calcinha ou qual é o modelo que mais agrada. Então, a gente tinha, levava uma sacola bonitinha com todas as roupas íntimas, elas escolhiam. E aí, com a pandemia, a gente parou por um tempo, porque no começo a gente tinha pouca informação, né, sobre a doença, e o maior medo era a gente infectar essas mulheres que estavam em situação de rua, porque eu tenho plano de saúde, graças a Deus. Eu sou uma mulher privilegiada. Carolina também é outra cofundadora. Então, o nosso maior medo era ir para a rua, infectá-las e ir aí. Existem dados que falam que pessoas em situação de rua têm vergonha de entrarem no SUS, por exemplo. Então, a gente deu uma pausa, recebemos duas novas integrantes que vieram cheias de ideias para transformar o projeto, que é a Cecília e a Bruna. E aí, ali, a gente fez algumas mudanças. A principal é, agora, elas não podem mais escolher qual é a calcinha, porque tem muito contato, todo mundo bota a mão, a gente separa por tamanho e doa por tamanho. E também, a nossa forma de recolher as doações, a gente faz em um dia só para poder diminuir o contágio, né, e o contato de pessoas, sem falar de, obviamente, as máscaras e luvas que a gente usa durante as doações. Ajudar é fundamental, mas nesse momento de pandemia, a precaução, né, e respeitar todas as normas dos órgãos de saúde também é fundamental. Meninas, eu vou para um intervalo rapidinho e a gente volta já já, tá? O Toda Mulher vai para o intervalo. Se eu fosse você, não saia daí. Pobreza menstrual e suas consequências é o nosso tema de hoje. Toda Mulher Toda Mulher Toda Mulher